Olá, 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 meus preciosos aluninhos do estádio de Penal. Estou gravando a reunião? Jesus, estou. Muito bem-vindos à nossa quinta aula sobre peça processual. Hoje a pecinha vai ser bem light, vão ser uns memoriais por escrito, após audiência de instrução e julgamento. Para isso vamos ler aqui, enquanto eu estiver lendo, é importante que vocês acompanhem, leiam também aí no materialzinho de vocês, mas vou fazer algumas pausas quando forem necessárias. E no final vou deixar de presente para vocês o passo a passo para fazer a peça, com tudo que não pode faltar. Para isso, então, eu vou ler esse arquivo Sua Petição, vou fazer minhas considerações aqui com vocês, e também peço para que vocês leiam até o final. Eu vou ler só o enunciado, mas eu vou pedir para que vocês leiam até o final, para poder entender e fundamentar a petição de vocês. Imaginem que esse aqui é o cliente de vocês. Então, façam a petição como se vocês estivessem fazendo para tirar alguém dessa enrascada aqui. Coitado desse nononinho, né? Só porque ele estava com o relógio do Paraguai, uma camiseta e uma calça jeans, ele está respondendo todo esse processo. Vamos ver o que aconteceu com ele aqui e o que nós faremos para ajudá-lo dessa vez. Superada mais uma irregularidade processual, qual seja a incompetência daquele magistrado da comarca de Vargem para julgar a ação penal e tentada em desfavor do seu cliente, os autos foram reencaminhados ao magistrado responsável da primeira vara criminal da comarca extrema em Minas Gerais, o qual ratificou os autos, os atos processuais anteriores e acabou por receber a denúncia apresentada pelo representante do Ministério Público Estadual. Seu cliente, nascido em 1º de janeiro de 2000, não lembro, ah tá, lembrei por quê, foi acusado de ter cometido crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em 5 de janeiro de 2020. Então, primeira observação, né? Na data do fato, ele tinha 18 anos e... 18? 20 anos e 4 dias. Ai, que belezinha quando a conta sai certinha, né? Ou seja, o que isso significa? Minoridade relativa. Ele não tinha 21 anos completos. Então, significa que ele tem uma atenuante de pena. Na segunda fase da dosimetria de pena, ele já tem aqui uma atenuante. Era isso que o examinador, a princípio, queria demonstrar pra gente. Mas vamos lá, vamos em frente, porque, como no direito penal, sempre vai ter teses subsidiárias. Então, é uma tese central e teses subsidiárias. Lembre-se que o direito penal é assim. Não tem só uma central. Citado pra apresentar a resposta à acusação, você, ostentando a condição de representante do réu, apresentou a defesa em tempo e modo, tendo o magistrado agendado a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2020. Então, a gente fez aquela petição novamente do 369-A, arrolou testemunhas e tal. Marcaram a audiência. Vamos todo mundo para a audiência. Durante a audiência, o ofendido foi ouvido, as testemunhas arroladas pela acusação e defesa foram inferidas, o réu foi interrogado, não ouvindo qualquer intercorrência. Então, aqui está tudo certinho, conforme o CPP. Primeiro o ofendido, depois a testemunha arrolada pela acusação, testemunha arrolada pela defesa e, por fim, o réu. O rito foi seguido certinho. E se não for seguido certinho? Tem uma nulidade aí, mas aqui foi seguido certo. Importante salientar que o ofendido informou não conseguir identificar o réu, tendo em vista ter ficado nervoso no momento do crime, mas que reconheceu as roupas utilizadas por Nono no momento de sua prisão, como aquelas vestidas por seu algoz no dia do crime, assim como reconhece o relógio. Lembra, gente, que era a coisa mais genérica que tinha. Ele estava de calça jeans, ele estava de camiseta, ele estava com o relógio do Paraguai. Eu não lembro. Eu sei que era lá, peguem lá a primeira enunciada, era a coisa mais genérica do mundo, né? A coisa mais genérica do mundo. Ele falou, olha, eu não consigo identificar ele, mas eu sei a roupa que ele estava, calça jeans e camiseta. Não está provando nada aqui, né? Então, a gente tem que bater forte nisso. Uma das testemunhas disse ter avistado Nononinho, na cidade de Estrema, horas depois do acontecimento do crime, não se recordando as vestimentas usadas pelo réu. Para ali na cidade limítrofe, que a gente viu que uma cidade era vizinha da outra, não é crime. E aí ele disse, olha, eu vi, mas eu não lembro a roupa. Então, ele acrescentou o quê aqui? Nada, né? Eu vi, mas estava com a roupa. A mesma coisa. Está em Itapcirica, em Bu. Ah, eu vi a pessoa no em Bu. Ah, mas eu não sei que roupa que ela estava. Então, não acrescentou em nada aqui para nós, essa testemunha. A filmagem trazida pelo representante do MP mostra a ocorrência do crime, a mão armada, mas em momento algum a câmera conseguiu filmar a face do delinquente, somente suas costas, não sendo possível aferir qualquer característica física do delinquente. Então, eu tenho prova da materialidade, mas eu não tenho indício de autoria. O que essa filmagem trouxe? Prova que o crime aconteceu, mas é o nononinho? Não dá para identificar. Olha só, tudo falho. Eu não tenho nada contundente. As demais testemunhas nada trouxeram de novo, tendo o réu negado a prática do crime quando do seu interrogatório. O réu é obrigado a fazer prova contra si? De jeito nenhum. Ele não vai fazer prova contra ele. Ademais, nesse nosso papel aqui, nem foi no noninho. Ele está ali só porque estava com a calça jeans, calça jeans, camiseta branca e o relógio. Não tem nenhuma coisa a ver com outra aqui. Então, trouxeram? Houve prova? Teve alguma coisa? Não. O fato de dizer que está provado, não prova nada. Então, muito cuidado. Quando aparecer em sentenças ou na acusação que está cabalmente provado, tem que estar mesmo. Não adianta falar, ó, eu vi, mas não vi. Não. Ouvi dizer, tem que estar provado. Aqui nós temos uma vítima que não reconhece, só reconhece a roupa, que é uma roupa genérica. A outra diz que viu, mas não sabe a roupa. Filmagem não pega o rosto. Não tem prova nenhuma, gente, contra o nosso cliente. Ao término da AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou em ata da audiência requerendo o aditamento da inicial acusatória com a simples finalidade de alterar a capitulação do crime imputado a nono mínimo. Olha só. O Ministério Público pediu para alterar a capitulação do crime, o que é isso? A tipicidade. Era o artigo X, ele quer agora o artigo Y. Tem problema? Não. E por quê? Porque nós nos defendemos dos fatos e não da capitulação. Então, tudo bem o Ministério Público alterar a capitulação, desde que ele não altere os fatos. Posteriormente, a audiência de instrução e julgamento foi aberto o prazo para manifestação do MP, o qual requereu a condenação do nono mínimo como incurso no artigo, no parágrafo 2º B do artigo 157 do Código Penal. Olha aí a modificação dele. Tendo alegado, para tanto, que o crime fora praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito. Arma calibre 2.2.2 Hamilton, com energia de 1.717,63 joules. Não sei o que é isso. Classificada no anexo B da portaria número 1222-19 como uso restrito. Era uma arma de uso restrito e que, lá na capitulação do artigo parágrafo 2º do 157B, dobra a pena. Então, é muito pior. Devendo a reprimenda ser dobrada quando da terceira fase da dosimetria, pois, à época dos fatos, a lei 13.964 de 2019, já havia sido publicada. Se eu não me engano, é um pacote anticrime. A gente vai ver já já. Ainda requereu a condenação do nono ninho em razão da existência de provas que demonstram cabalmente, eu não sei de onde ele tirou esse cabalmente, esse MP, ter sido ele o autor do crime, pois foi encontrado na posse de bem idêntico ao subtraído da vítima e visto no dia dos fatos na cidade de extrema. O bem era o relógio, né? E ele foi visto na cidade de extrema. Em 27 de março de 2020, então, 27 de março de 2020, você foi intimado a fim de se manifestar nos autos em conformidade com a norma adequada e o processo e o momento processual vivenciado nos autos. Qual a peça prática profissional a ser elaborada? A peça processual a ser redigida deve abranger os fundamentos de direito que possam ser utilizados e dar respaldo à pretensão. indispensável salientar que a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não servirá como resposta completa. Ainda a petição deverá ser datada do último dia do prazo, não sendo válida a interposição de habeas corpus. Vejam só, pessoal, que interessante aqui. Nós temos aqui três matérias para arguir. Três. Primeiro, a tese central da nossa petição. Eu quero absorver o nononim por ausência de provas. Aí eu vou invocar o princípio constitucional da presunção de inocência. Ele é presumidamente inocente até que prove o contrário. Quem prova o contrário? O Ministério Público. É ele quem se permite provar. Se ele não provou, ele tem que impedir a absorção. O réu tem que ser inocentado. O ônus da prova cabe ao Ministério Público. Por isso que, nesse caso aqui, nós não temos um conjunto probatório apto a condenar. Então, qual vai ser a nossa primeira tese? A absorção por falta de provas. Não tenho prova nenhuma. Eu tenho aqui uma vítima que não consegue identificar, que não reconhece a vítima, não reconhece o autor, só reconhece a roupa. Testemunha que viu, mas não lembra a roupa. E também uma filmagem que não identifica quem fez o crime. Enfim, não temos provas suficientes para a condenação de uma pessoa. Então, a primeira tese vai ser exclusão da autoria. Falta de provas. exclusão da autoria, não. Não sei de onde eu tirei isso. Falta de provas de autoria. Pronto. Porém, contudo, entretanto, nas peças de direito penal, gente, raras vezes é uma tese só, como é na de civil, que sai saindo, né? É isso, tchau. Não. Na de penal, nós temos teses principais e subsidiárias. Se o juiz não acatar a tese principal, vamos para a subsidiária. O que eu tenho aqui de tese subsidiária? Vamos lá. Primeiro, lembra que eu li para vocês que o nononinho tinha 20 anos na época dos fatos? Isso significa que ele tem minoridade relativa. Quando a gente faz o cálculo de dosimetria de pena, nós vamos calcular em três fases, segundo o artigo 68 do Código Penal. Primeira fase, circunstâncias judiciais. segunda fase, agravantes e atenuantes. E terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Na segunda fase, quando eu analiso as atenuantes, eu verifico lá de cara no inciso primeiro do 65, que há uma causa que sempre atenua a pena ser a pessoa menor de 21 anos na data do fato. então, de acordo com esse artigo, eu tenho que diminuir a pena na segunda fase. Diminuir de quanto? A jurisprudência manda diminuir de um sexto. Quem quiser dar uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, tem aula sobre dosimetria de pena. Fica à vontade, vai lá, assiste, se você não se recorda desse tema. Diminuição de pena, então, aqui pela atenuante. E depois? Depois nós temos uma questão bem legal, bem importante, quanto ao direito intertemporal. E aí, eu vou lembrar vocês, né, da irretroatividade da lei penal maléfica. Lembra, gente, que a lei, ela só vai alcançar fatos posteriores ao crime se ela for maléfica. Então, a lei que piora a vida do réu, ela vale daqui para frente. De quando? Da vigência para frente. O que o Ministério Público fez tratando de uma forma bem simples aqui? O Ministério Público pediu para corrigir a denúncia, em juridiquês a gente chama de aditar, para tirar aquela pena que aumenta só de um terço ou metade, eu não lembro o anotei aqui. Eu vou me vejar já no código. Para dobrar a pena, por quê? Porque a lei mudou. Mas tem um detalhe, a lei foi publicada e a vigência da lei foi depois do cometimento do crime. Então, essa lei não retroage para atingir os fatos passados, só vale da vigência para frente. A vigência da lei iniciou-se depois, tinha um prazo de vacácio legis e o legislador deu um prazo de vacácio de 30 dias. Então, esse prazo de vacácio, para quem não se lembra lá das normas de introdução ao direito brasileiro, da nossa querida Lindbe, da lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vai dizer o seguinte, a lei, ela vai valer dentro do nosso território nacional, ela vai ter um prazo de 45 dias, salvo se tiver de forma diferente na lei. E esse caso está diferente, nesse caso fala que entre a publicação e a vigência da lei, ia passar um prazo de 30 dias. Dentro desses 30 dias, as pessoas iam ter uma noção da lei. A gente fala que seria uma noção fictícia da lei, que aí as pessoas estariam acostumando com isso. Mas, na verdade, esse marco de publicação para frente, até a vigência, a lei está lá publicada, mas ela não tem efetividade. De modo com que o nononinho não pode ter sua decisão piorada, sua sentença piorada, por uma lei que não estava em vigência ainda. Então, a gente vai rebater a sentença dizendo que, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, eu não posso trazer essa dobra de pena para o nononinho, porque no momento do cometimento do crime, não estava vigente a lei. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês o que. Vamos lá. Vamos na nossa petição, na nossa petição. Deixa eu só alterar aqui para mostrar aqui para nós o documento do Word e vamos lá. Professora, eu fiquei com dúvida, não tem problema, na quarta-feira eu vou estar no plantão para a gente dirimir as dúvidas que porventura existirem. Uma coisa importante, que eu estudo o processo penal para saber qual que é o momento processual que eu estou. Vejam, eu vi que houve uma audiência de instrução e julgamento, depois o Ministério Público falou, parou ali, o Ministério Público fala, depois quem fala sou eu. Lá no artigo parágrafo terceiro do 403, vai dizer para mim, né, que eu vou ter um prazo lá para eu falar, e esse prazo vai ser de cinco dias. Cinco dias úteis? Não, cinco dias corridos, cinco dias corridos. Então, como que nós vamos fazer a nossa petição? Olha lá, lembrando, né, vou deixar aqui as partes principais, mas eu vou deixar em amarelinho as coisas que vocês têm que lembrar de tirar. Primeiro, né, o endereçamento, para onde a gente manda a nossa petição, para o juízo. Eu não lembro aqui agora qual que é a vara, peraí, vejo só eu, vocês não vão ver, só eu aqui na sua petição que eu vou olhar aqui, extrema, Minas Gerais, meu juiz, eu vou mandar para ele, ele que vai sentenciar. Primeira vara criminal da comarca de extrema. Então, é para lá que a nossa petição ao juízo, então, primeira vara falou, professora, quando você digita, a voz some. Então, deixa eu aumentar a minha letrinha que fica mais extrema. Qual estado? Então, vamos seguir 319 do CPC, eu preciso qualificar as partes. Então, vamos lá. Preciso colocar aqui, finalizar, né, gente? Altos do processo, número, eu não lembro se tem número, gente, eu acho que não. Deixa eu tirar a paragrafação. Então, vamos lá. Nono ninho, já ali, ficado, ele move não é a justiça pública, tá, pessoal? Porque a justiça pública é o poder judiciário que está movendo o Ministério Público, que é um órgão. Já qualificado, move o Ministério Público estadual? Por seu advogado ou advogado, eu ou sua, bem, respeitosamente, por seu advogado, que a mani pede de memoriais da defesa e forma se você quiser escrever diferente, tem um contato, está brotando do coração nos seguintes termos. Então, já qualificado nos autempígrados que move e faz o Ministério Público estadual, bem respeito aos amigos que você vai divulgar no final semana, que você recebe memoriais da defesa, de forma que você está vestido, ó, memoriais da defesa, aí você pode colocar o fundamento 3, aqui, 403 para terceiro, terceiro do final de forma efetiva nos seguintes termos, aí beleza, né? Primeiro, o que vocês podem abrir? Abra um subtópico e coloque no centro, dá tempestividade, sempre é bom a gente destacar, mostra para o examinador que você sabe, né? Aí, qual que é a tempestividade? Escrito lá no 403 que é de 5 dias, então você coloca prazo de manifestação é de 5 dias, é de 5 dias a contar da intimação depois vejam, pessoal, as súmulas 310 e 710 do STF vejam elas lá que elas tem a ver com isso aqui, né? como que a gente pode pôr? Segunda norma, o prazo de manifestação, tal, aí coloca tendo em vista que a intimação deu em tal dia, há tantos dias pra manifestação, se essa, essa petição está sendo protocolizada no dia tal, portanto, dentro do prazo, mais ou menos assim que vocês têm que fazer, tá? não vou ficar colocando tudo porque senão vocês nem param pra pensar e eu quero que vocês parem pra pensar no meio das coisas. O relatório, no relatório, pessoal, eu posso mudar essa história aqui de relatório? Eu não gosto de pôr esse nome no relatório, eu gosto de colocar sempre dos fatos, né? Agora eu venho aqui um subtópico, eu ponho dois... Fatos. O importante é um breve relato dos fatos aqui, o que aconteceu, né? Vou relatar o quê? Fatos da audiência em diante, tá? De forma... Não faz juízo de valor aqui, né? Lembra que a narração é como se fosse uma novela, tô contando uma história, ouviu a testemunha isso, essa testemunha falou que viu, essa testemunha viu, mas não viu, na câmera não tinha nada. Vou fazer uma breve explanação. Agora que a gente vai fazer o nosso discurso, a nossa redação dissertativa, onde a gente coloca a nossa observação, onde a gente faz o nosso raciocínio persuasivo. então vamos lá no mérito. Pode deixar, eu gosto de mérito, mas quem quiser também substituir por fundamento também pode ficar à vontade. Eu não posso esquecer nessa minha parte de alegações. Serve as alegações finais, gente, para duas coisas. Primeiro, eu preciso dizer o que foi provado e o que não foi provado na audiência e rebater o que o Ministério Público disse. O Ministério Público colocou lá que provou cabalmente, então tem que rebater disso, tem que rebater isso. Então, primeiro ponto aqui, não há prova cabal para condenação. Isso foi o Ministério Público, mas a gente tinha, a gente está dizendo que não tem. Então, o que a gente quer? A absolvição do nono mínimo. Primeira tese, minha tese central aqui é a absolvição. Não consigo puxar, depois vocês puxam aí. Então, a absolvição do nono mínimo com fundamento no artigo, esse é o 57 do artigo 5º, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição e o inciso 7º do 386, eu quero a absolvição do nono mínimo, tendo em vista o Ministério Público não ter se desincumbido de provar. Então, aqui eu vou dizer que ficou não. eu vou colocar aqui, tendo em vista que não há provas sub... para... 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 aí, pedido vai ser agora, ó, subsidiariamente. eu vou colocar isso aqui, esses tópicos em amarelinho, para vocês não esquecerem que isso aqui é para tirar depois, né, contextualiza isso. E, o que vocês têm que colocar aqui? Ó, aí vocês vão colocar assim, faço uma frasezinha pronta, assim. Caso possa excelente não compartilhe do mesmo entendimento, e a argumentação pode dizer assim, não acredito que você não vai abraçar essa tese, mas se você não abraçar, abraça essas outras aqui, mais ou menos isso. Se supõe, somente a título de argumentação é caso o acusado seja condenado, requer, aí vocês vão, duas coisas, eu me lembro aqui, eu quero que seja aplicada a lei do tempo do crime, que ela é mais benéfica, e também que seja dada a atenuante. Vamos ver se tem a mesma coisa. Então, aqui, pela eventualidade, sendo a alteração procedida da lei 13.964, mais maléfica ao réu, a capitulação deve ser aquela descrita no parágrafo 2º A do 157. Né? E por que isso? Porque o crime aconteceu, até marquei aqui, então, vou colocar assim, amarelinho, então, a publicação da lei, foi dia 24, né? Cerdas luzes do Natal, 24 de dezembro, o avacácio a gente fala avacácio é letra e por em etálico. A vacácio o legis, vacância da lei, ela foi, tá lá na lei, 30 dias, Então, a lei, a vigência da lei, vacância da lei de 30 dias, vai ser 23 de janeiro de 2020. Então, vigência, que é aí que a gente tem que respeitar, 30 dias de vacância, publicou, publicou, 30 dias a vacância, a vigência de 23 de janeiro. Só que, quando que foi o suposto crime que o Nino, o Nino, o Leite Nino cometeu? 5 de janeiro, então, porque a data do fato foi dia 5 de janeiro de 2020. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fato foi depois da publicação da lei, mas antes da vigência. Então, nesse período aqui, gente, da vacância, não posso aplicar a lei penal mais severa, ele vai ficar com a lei penal antiga, né? Então, essa é a explicação pela qual a irretroatividade se opera. Então, vou dizer o seguinte, olha, meu filho, eu não posso aplicar aqui, sendo a aplicação precedida, mas maléfica ao réu, capitulação tal, aí vamos lembrar. Irretroatividade, maléfica. Por que mais maléfica? Porque a nova lei dobra a pena e a lei vigente, ela acrescentava, acho que um terço só, ela acrescentava, tinha uma causa de aumento de pena só. Então, que permaneça no 157 parágrafo 2º A. que mais que a gente vai falar? Então, e ainda, né, entendendo pela condenação, eu estou ali ainda na tese subsidiária, eu vou querer que se aplique o artigo 1º, o artigo inciso 1º do artigo 65, porque ele era menoridade, ele era menor relativamente, tendo em vista a menoridade relativa do real quanto da prática do crime. Então, essa aqui vai ser a minha fundamentação. Aí vocês vão colocar aqui, né, que ele tinha 20 anos e tantos dias, né, na época da punição. Pedidos. O que a gente vai pedir? Lembrem-se que o próximo ato é isso, vai ser a sentença condenatória ou absolutória. Tomara que seja absolutória, que absolva, mas se for condenatória, que seja levando em consideração a menoridade relativa e a irretroatividade maléfica. Então, os pedidos, vamos fazer o pedido número 1, a absolução do nono ninho por falta de provas nos termos do inciso 57, em 57 do artigo 5º da Constituição. Aí, pedido alternativo ou também chamado de subsidiário. Pois, em caso de condenação, a recapitulação para aquele do artigo 2, né, do A do CP, do 5º 7 do CP. proibição da retroatividade O artigo está lá, no Código Penal e na Constituição, não há crime sem lei anterior que eu defino e nem pena sem prévia cominação legal. Então, tudo que eles falam que tem que ser antes do fato, depois do fato não vem a querer piorar a vida, não. Está lá, entendendo pela condenação, eu quero essa atendida Beleza, tem essas três teses aqui. Fechamento, o fechamento é você, não, fechamento, o que é fechamento? É a parte autenticativa, foi publicada quando? O nosso pedido, o prazo está aqui, 3 de abril, eu tenho que contar cinco dias úteis, exclusos, o dia começou na sexta, começa a contar na segunda, ó, prazo 403, a data da petição é de 3 de abril, tendo em vista o fato ter sido ocorrido dia 27 de março. Então, intimou dia 27 de março, começa a contar na segunda, aí eu vou lá, segunda-feira, né, que é segunda-feira dia 30, e aí cai na sexta-feira o último dia, então vai lá, 30, aí março tem 31, publicou na segunda-feira, então, início da contagem somente iniciado na segunda-feira, tratando-se de primeira útil, de outro, sobre esse tema, observar, tal. Aí eu teria que pegar aqui para fazer a contagem do calendário do ano passado, mas como eu já deixei aqui o prazo, então, o local e data, vai ser o dia 3 de abril de 2020, assinatura do advogado. Posso colocar, pessoal, posso colocar aqui uma assinatura que eu quiser? Não, senão eu identifico a peça. Então, o local, o local temos, não é? Qual que é o local lá? Extrema, eu faço sempre a petição de penal do civil e eu esses dias coloquei o mesmo local da civil, foi em Fuzuê, gente, me perdoem, é para dizer que civil é mais fácil que penal, tá? Civil era uma tese só, e aqui são três. Extrema, Minas Gerais, vamos ver. Para não ficar esse negócio aqui. Charial, eu gosto de eco-ponte, na hora de imprimir sai bem bonitinho, uma letrinha furadinha, mas eu preciso baixar. Baixei. E tá aqui, essa parte amarelinha vocês tiram, vou deixar para vocês a petiçãozinha, né? Sempre lembrando de deixar o espaço pro despacho, cinco linhas, você não pode deixar, fundamentar, não basta por o artigo, tem que fundamentar, né? Olha lá. E essa parte que vem amarelinha, vocês sabem que vocês têm que modificar. Vou salvar aqui, e vou deixar para vocês essa petiçãozinha aqui. Vou gravar e subir a aula aqui para vocês. Pessoal, então, fizemos por merecer terminar essa nossa petição, peço para que vocês já mandem logo para o tutor, já façam, mandem para o tutor para poder ter a pontuação de vocês, e a gente se encontra com a sexta, nossa derradeira peça, última peça, acho que na próxima semana. Na quarta-feira estou à disposição se vocês tiverem dúvidas para sanar comigo. Beleza? Beijão para todo mundo e até a nossa próxima aulinha. Agora eu não consigo fechar. Ah, desorientação. Um beijo. Tchau, galera.